e olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Eba estou aqui com mais um vídeo com o nosso amigo seu Pedro e dona Sandra olha só boa tarde boa tarde seu Pedro boa tarde a todos né boa noite né boa noite é e dizer para nossas amigas que seu Pedro hoje tá em casa porque tava puxando a água né para casa já tem água lá na torneira já sobrou quatro canos da casa ainda sobrou quatro canos ainda né quatro varas de cano esse orçamento mas você trouxe da onde a rede dá não que o menino ali o tonelista e o sué rapaz já que a água já tá tá forte pode pegar dali dele aqui tudo da rede aí mesmo que já tá tudo forte meio rápido da onde você viu lá no canto da dona Ana do canto da dona Ana hora mas tudo é uma coisa só é você queria que pegasse mais longe depois que a água não der certo né dona Sandra salve para o seu Pedro né canotinho né então ele pegou mais de perto né não foi da onde fizemos as vezes um fica dizendo ah tá rindo mais fraco porque tá não sei o que aberto ah não tá rindo logo porque foi abrir a torneira primeiro é rolar isso é uma ser realidade é isso aí é a grande realidade é isso aí é isso aí é a grande realidade é só tá bom passar para para todos né que a adoração que você queria que pegar da onde lá mas de pé é longe né aí as quatro quatro é 160 metros é né é muito cano viu muito cano olha só meus amigos tô chegando aqui na casa do nosso amigo seu Pedro e Dona Sandra seu Pedro e Dona Sandra já está aqui com a caixa na mão dizer muito obrigado nossos amigos e amigas que que estão mandando presente né mandando presente já entreguei coisa boa é presente e olha só vamos ver esse presente vem do Rio de Janeiro seu Pedro para vocês bora bora rodar bem aqui a caixa que tem roda mais vamos rodar mais uma vez isso é a nossa amiga Ana Lúcia Ferreira da Costa olha só o nosso do Rio de Janeiro né Ana Lúcia Ferreira da Costa do Rio de Janeiro mandou uma caixa de presente para o nosso amigo seu Pedro e Dona Sandra e vamos abrir né muito muito muitíssimo obrigado né muitíssimo obrigado viu seu Pedro abrir com muito cuidado né seu Pedro olha só não é essa aí é dos Correios né isso é dos Correios que já tem que ajudar mais para nós tem que abrir pelo lado de cima viu seu Pedro isso acho que tem que rodar assim isso vamos tirar esse plástico amarelo aí nós ver como é que funciona né uma vez eu abri uma caixa pedir para a pessoa tem que ser rasgado mesmo é rasgado é disse que é para dar sorte a gente falar de presente rasgado eu me lembro muito que a nossa amiga e vamos ver é a nossa amiga tia Elza Leite a nossa amiga tia Elza de Colinas Tocantins que gosta de tá falando que presente tem que ser rasgado é rasgado agora esse presente aqui Rio do Rio de Janeiro da nossa amiga Ana Lúcia né Dona Ana Lúcia dizer obrigado por tudo não é só tirar o papel amarelo que é dos Correios depois é o Correios mesmo que bota é é não acho aí essas cartolinas é cartolina quem compra eu acho que é a a doadora exatamente aqui já tem o nome aqui é de Ana Lúcia do Rio de Janeiro para Sandra esposa do seu Pedro eita seu Pedro tá conhecido até no Rio de Janeiro viu Eita que maravilha que maravilha olha tá dando trabalho o nosso amigo seu Pedro dando fez um curso de abrir presente ainda tem que fazer esse curso para abrir caixa de Eita que maravilha só alegria meu povo meu povo de Deus um povo usado por Deus para estar nos ajudando viu Eita seu Pedro agora agora sim tem mais outro presente né já tá suado né seu Pedro olha só mas já tá suado vem de longe mulher vem do Rio de Janeiro aí também você tinha que arrumar um facão para uma foice seu Pedro cadê cadê as suas foices seu Pedro as foices estão ali então vamos arrumar a foice olha a dona Sandra a dona Sandra já abriu aqui ele disse que ia comprar a foice foi seu Pedro e não deu certo e não deu certo comprar seu Pedro eu tenho mas eu quero pegar uma ali olha vamos pegar e vamos ler também essas essas cartas que tem em cima aqui também pode ser eita aqui tá lacrado tá lacrado Eita é porque tá agora sim tem que liberar a caixa né bote nas pernas da dona Sandra tem uma caixa uma caixa do lado aí eu amo vocês você não está só eu estou com você levante a cabeça e você vai vencer nos momentos mais difíceis da sua vida que eu te carrego nos me ajudaste enquanto não te rejeito eu te valorizo pois você é muito importante para mim o que eu mais desejo é te fazer feliz sempre fazer você lembrar que eu amo você será que você não vê não sente esse meu amor por você creio que sim pois tenho te dado tudo que você precisa lhe pedido apenas uma coisa que me aceite em seu coração para que eu posso ceder a vida eterna no meu paraíso junto com os demais aceitar o amor você conhece tudo nessa vida não me conheço eu sou Jesus Cristo amém muito obrigado uma frase bonita uma frase muito bonita que a nossa amiga Ana Lúcia mandou para você fazer de um quadro e bota na parede na casa nova na casa nova olha só viu é isso aí aí tem guardado coisa para casa nova né senhor Pedro pode abrir é seu presente é seu e com certeza tem alguém que querer ver também né é por isso que a gente tem que abrir sem rasgar não mas você vê que também que tem ver do lado como é que é do lado que tá mesmo cheio de roupas viu roupas que vem de longe vem do rio de janeiro vem de longe dizer que o seu Pedro hoje botou água em casa né senhor Pedro foi cedo aí mas o Cleice mas o meu amigo o Cleice e o Sureca ajudando aqui né senhor Pedro o Sureca disse quando eu fosse botar ele me ajudava ele ele ajudava né Sureca bota é para moer viu eu ia arragar a espada dele aí a dona Sanziana lá toma leg viu meu poder foi cedo para eu que era foi aí começaram foi cedo hoje foi dá trabalho é porque a terra ainda tá dura não tá não não quando deu 10 horas já tava pronto vou pegar a faca pega uma faca dona Sanziana isso sim aí já almoçaram todo mundo o Cris não almoçou não a gente não queria não o Cris as vezes que ele almoça é difícil é né é fazer almoçar em casa ninguém almoça fazer o Sureca almoçou ele levou ele não gosta de estar almoçando não o Cris o Cris é porque ele é toda comida assim que ele não gosta não é ele é mais um feijão é um carro para dois é peixe, carne ele gosta das coisas ah mas ele não é mesmo mas tem vez que eu boto almoça aqui ele tem que almoçar é né aí ele já almoça dizer que eu tô eu não quero rasgar essa bolsa a nossa amiga dona Ana Lúcia nessa hora da agência eita lá o tá dando trabalho para as meninas lá tá dando trabalho para a dona Sandra a mala viu tem mais outra outra outro papelzinho em cima aí né tem o que que tem escrito nesse papel lê para nós também dona Sandra dizer que a dona Sandra lê muito bem viu dona Sandra você viu Diana Lúcia do Rio de Janeiro para a Sandra e a esposa e a esposa e a esposa do seu filho que Deus continue te abençoando muitíssimo dessa vez tenha para o seu filho dessa vez tenha para o seu filho tem do outro lado ou não tem do outro lado ah não é só é a agradeço olha ele morre tão cedo é o Cleis é o Cleis chegando é o Cleis é o Cleis você tá dizendo que tava sem roupa mulher nossos amigos escutaram você dizendo que tava sem roupa viu eu só faço as minhas roupas porque eu acho que eu tenho medo tudo é curto mesmo é curto né é olha aí olha aí ó calça dessa para você mas tem umas que não servem não fazer academia viu olha aí para o seu Pedro olha aí para o seu Pedro cada camisa linda essas camisas viu se brincar e mandar um stand de roupa para você você vai ficar bonito hein seu Pedro olha aqui com esse casal aqui a gente dá com esse casal aqui a gente dá muita risada com eles viu que eles fazem e deixam a gente bem à vontade e a gente acaba dando risada com eles viu depois olhar de uma por uma depois olhar de uma por uma né saber o que de que que é sabe essa daqui deu certinho para o seu Pedro para a dona Sandra é é isso aí e seu Pedro já manda dizer que tá que tá com medo de ficar bonito viu com tanta roupa dessa eu vou ficar também olha aí seu Pedro trabalho no exército é é muito bonito as roupas obrigada gostei ficou bonitinho olha aí a roupa chique olha aí viu já parece com ela né seu Pedro já parece com ela né seu Pedro olha aí eita que maravilha viu obrigada dizer que a casa a casa tá andando pessoal a casa tá sendo trabalhada mesmo agora mesmo temos que acessar umas diárias aí mais aí né seu Pedro é porque é de pão comer se quiser deixar pra gente lá pra sexta-feira pra acessar tudo que o rapaz começou comigo a dia desse aí tá vendo a gente tá um dia também uhum vai ficar melhor né pode ser né aí aí vamos ter que comprar mais cimento né vamos ter que comprar mais cimento e vamos botar para moer tá bom tá bom aí pegou só pegou na base de nove sacos de cimento nove sacos de cimento no bóis que roupa chique olha aí dizer dona Sandra que é roupas novas viu olha só olha ó tem roupas novas viu eu achei que tem roupas não serve a costa o kit reapertado a folga né dona Sandra é olha aí amei olha só rapaz que chique rapaz a dona Sandra vai ficar muito chique rapaz rapaz com tanta roupa chique vou ficar mais chique seu Pedro rapaz ai agora sim ai meu povo aqui é só alegria meu povo aqui é é dar risada mesmo aqui é dar risada com seu Pedro e dona Sandra seu Pedro e dona Sandra muito obrigado né bastante roupa pro seu Pedro bastante roupa pra dona Sandra viu olha só viu nos próximos vídeos você pode deixar até aí finalizar o vídeo né pra gente finalizar o vídeo e dona Sandra já quer guardar guardar no seu guarda roupa né guarda roupa ou é uma caixa que você tem guarda guarda caixa é a caixa né isso vamos lá dar recado que vieram pra casa das nossas amigas aqui dá recado dona Sandra que veio pra casa da dona Sandra viu tá bom dona Sandra agora nós vamos prestar atenção aqui nos vídeos aqui tá bom agradecer nossas amigas e dizer muito obrigado muito obrigado gostei de cada um por as nossas amigas tá nos ajudando com presente fazer a casa de vocês viu que nem na Rafaela a dona Sandra é muito feliz de estar aqui na casinha dela só que brevemente temos que cobrir né e aí já vai dar outra já tá molhando já tá molhando né aí depois uma outra despesa a gente já faz despesa na outra casa né não é importante vamos aqui dar um recado que vem do nosso amigo nosso amigo a nossa amiga aqui a nossa amiga dona Joaquina de Vilha Velha Espírito Santo mandou pra casa da nossa amiga dona Sandra cinquenta reais aqui está muito obrigado eu já abençoe ela muito obrigado nossa amiga dona Joaquina aquele abraço minha amiga muitíssimo obrigado por você estar aqui junto com a gente e vamos lá aqui é o nosso amigo José Carlos de Itaburaí Rio de Janeiro mandou pra dona Sandra cinquenta reais muito obrigado pra casa da dona Sandra pro caixa pro caixa exatamente e pra sua agenda também né que a dona Sandra tem a dona Sandra tem uma agenda aqui viu meu povo olha só aqui já tem o nosso amigo seu Renato de Sorocaba São Paulo você lembra do nosso amigo seu Renato de Sorocaba São Paulo lembra dá um abraço pra ele o nosso amigo seu Renato de Sorocaba São Paulo mandou duzentos reais pra sua casa viu não esquece da gente não esquece jamais aqui tem um papel bem seu Pedro e dona Sandra que tem alguma coisa anotada aqui que a gente anota que é pra vocês ir acompanhando entendeu entendeu a gente fala aqui que é pra nossas amigas e amigos ir acompanhando saber o que tem em caixas entendeu dona Sandra olha aqui você lembra quando nós tínhamos caixas você lembra lembra não né eu também só lembro porque tudo é anotado viu nós temos em caixa mil e quinhentos e trinta e cinco reais certinho agora acabou de entrar mais trezentos reais e então nós fomos pra mil e oitocentos e trinta reais é o dinheiro que nós temos em caixa agora viu mil e oitocentos e trinta reais tá bom vamos ter que pagar umas três diárias e meia do pedreiro né é e é daqui mais fina semana vai ter que pagar mais né mais e aí nós vamos ver pra nós lutar só com o dinheiro que tem em caixa viu seu Pedro nós não vamos ficar devendo pedreiro jamais viu jamais porque quando o pedreiro trabalha ele quer receber entendeu eu já fui pedreiro eu sei como é que é a gente vai trabalhar lá já fazendo cálculo passou por final de semana como é que vai ser entendeu então a gente só vai gastar o dinheiro que tiver em caixa certinho pra nós não ficar devendo dizer muito obrigado nossos amigos né que nos ajudaram né temos em caixa mil e oitocentos e trinta e cinco reais obrigado a todos obrigado a todos que vêm ajudando um abraço pra cada um nos comentários também tô gostando tá gostando dos comentários obrigado Dona Manucio pelas roupas gostei gostou das roupas né isso é importante né e você seu Pedro você tem alguma coisa a falar seu Pedro é só agradecer os pessoal que estão ajudando a gente aí que a gente tá na luta também aqui né tá na luta né fazendo a parte também um pouquinho fazendo a sua parte exatamente seu Pedro tá fazendo a sua parte o seu Pedro é feliz porque tá conversando com ele e ele desde o início de tudo ele disse olha não se precisa se preocupar com o ajudante que eu tô junto aí e vou ajudar você entendeu isso é importante seu Pedro não vai dizer que aguenta também trabalhar a semana toda né seu Pedro aí nós ganhamos a cestinha já tá ajudando já tá boa ajuda aí cesta aí ele já não sai já fica em casa trabalhando né e agora vou fazer o recheio de arame também aí vai fazer o recheio de arame né cercar logo o terreno todo né tá faltando um pouco né cerca logo né é plantar não dá para plantar dá não né dá plantar por aí alguma coisa aí plantar alguma coisa tem um bicho a prenda a prender os delos mesmo já né a prenda o meu é bem pequenininho tá preso no chiqueiro certo dá para plantar os milho pois é isso aí meus amigos o vídeo de hoje é esse vamos compartilhar nossos vídeos vamos se inscrever no canal então ninguém pode mandar um machixinha um legume para o povo né é né que é longe né acho que para lá não tem né tem mas talvez não seja mas não como aqui né é melãozinho melãozinho daqueles que se gritar ele estoura logo né é se falar alto estoura viu machismo melancia da roça é né é bom é bom é muito bom meus amigos olha muito obrigado você ter assistido esse vídeo até o final obrigado por você ter compartilhado nossos vídeos obrigado por ter se inscrevido no canal né que a gente pede para as pessoas se inscrever para se fortalecer essa corrente do bem e a gente desse lado se dedicando esse trabalho de fazer o bem se olhar quem é bom demais é muito bom roupa roupa doação para casa e só felicidade né seu Pedro valeu meus amigos breve mais vídeo tchau tchau